Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da Palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos, foi idealizado pelo doutor J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia. Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós, é um motivo de grande alegria sabermos que você está aí conosco e obrigado porque você tem sintonizado este programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muito de vocês e sabemos isso pelas correspondências que vocês nos enviam. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Apocalipse, onde nós encontramos uma descrição do Senhor Jesus glorificado. Por isso, sugiro a você, já logo no início, abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo deste texto. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 e 16. Depois, então, você pode escrever compartilhando, como Deus falou, o seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão Xavier fez, enviando-nos o seu e-mail lá da cidade de Saint-Lorents, no país vizinho da Guiana Francesa, bem ao norte do nosso país. Foi essa a mensagem que o Xavier nos enviou. A paz do Senhor, estamos aqui na Guiana Francesa, na cidade de Saint-Lorents, na fronteira com o Suriname. Gostamos muito da programação da RTM, pois transmite paz, alegria e é uma bênção. Como rádio amador, eu faço a retransmissão de alguns programas para toda a região de Garimpos e para as embarcações pesqueiras em toda a costa norte do Brasil. Os estudos do programa são bons demais. Um abraço a todos vocês que transmitem paz e alegria e levam a palavra de Deus a todos os recantos da terra. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço, Xavier. Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Obrigado por suas palavras e a nossa motivação é exatamente essa. Queremos que aqueles que nos ouvem demonstrem ao mundo a realidade do reino de Deus. Agora eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nesse momento para aquele importantíssimo momento em que vamos orar, em que vamos buscar a presença de Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto de estudo da palavra de Deus. Querido Deus, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, diante disso buscamos a iluminação do teu Santo Espírito. Fale, Senhor, a cada um de nós. Fale a cada coração. Pedimos também que o Senhor nos dê forças para completarmos esse projeto na tua dependência. Pedimos que o Senhor nos capacite para te obedecermos. Queremos cumprir o teu querer para as nossas vidas. Oramos pedindo isso, mas já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, o nosso objetivo hoje é estudarmos Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 16, um texto que nos fará refletir sobre o Senhor Jesus glorificado. Para entendermos e nos apropriar desse conteúdo, vamos ler o texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus. Eu, João, vosso irmão, vosso companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz, como dito no Beta, dizendo, Querido amigo, depois dessa leitura devemos perceber, então, que vamos estudar um texto, que nos vai falar sobre o Senhor Jesus glorificado. Vamos, então, dar-lhe o seguinte título, A Visão do Senhor Glorificado. O título para o nosso estudo, então, Apocalipse 1, 9 a 16, é A Visão do Senhor Glorificado. Nessa visão, João chama a nossa atenção para a estupenda figura de Jesus glorificado. Mesmo que ele tinha visto Jesus já transfigurado, agora o via em pleno esplendor da sua glória, e por isso a sua mensagem é muito objetiva. Somente Jesus, o Senhor glorificado, se revela em majestade e glória. Eu repito, esse é o resumo desse texto, esse é o princípio que temos a partir de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 16. Somente Jesus, o Senhor glorificado, se revela em majestade e glória. Nesse texto, nós vamos encontrar três aspectos da visão de Jesus, o Senhor glorificado. O primeiro aspecto refere-se a João, que ouviu e viu Jesus glorificado. João, irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, ilha de Pátimos, razão do exílio, a condição em espírito ele estava, a oportunidade no dia do Senhor, ouviu uma grande voz e a ordem, escreve o que vês. Querido amigo, vamos então detalhar esse texto. Eu, João, assim como nós lemos em Daniel, eu, Daniel, conforme Daniel 7, 28, 9, 2 e 10, 2. Mostrando o quê? A semelhança entre os profetas apocalípticos do Novo e do Antigo Testamento. Nenhum outro escritor usa essa frase. Vosso irmão, assim como no Evangelho e nas cartas, João não faz menção do seu nome, mesmo que tenha se identificado como discípulo a quem Jesus amava. Aqui, com sua peculiar humildade, ele se nomeia, porém, não faz menção do seu apostolado. Ele se diz participante, isso é, ele foi coparticipante da tribulação, característica precursora do reino. Portanto, uma sequência bem normal é a seguinte, tribulação, reino e perseverança. A tribulação do reino deve ser encarada com perseverança ou paciência, pois as três são inseparáveis. A perseverança é a paciência duradoura. Ele estava em Jesus, irmão em Jesus, pois é nele que todos nós, crentes cristãos, temos direito ao reino e à força espiritual para poder suportar com perseverança as tribulações em prol do reino. João continua dizendo que ele se achou na ilha chamada Pátimos, isso é, o local onde João estava exilado. Uma ilha rochosa, no meio do oceano. Então, restrito a esse único ponto na terra, lá exilado, Deus lhe permitiu entrar nas amplas esferas secretas dos céus. De certo modo, agora, João bebia do seu cálice e era batizado pelo seu batismo. Lembra, lá em Mateus 20, 22, João disse que queria participar do reino, queria num lugar de posição para ele e para Tiago, seu irmão. E Jesus perguntou se eles estavam preparados para beber o seu cálice e ser batizados com seu batismo. E agora, João estava tendo essa oportunidade, sozinho, isolado, o último dos apóstolos. Ele se achava ali, sabe por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E essa, querido amigo, é a razão pela qual esse livro de Apocalipse foi e sempre é muito apreciado nos tempos de adversidade. João continua dizendo que, então, se achou em espírito, isto é, ele estava num êxtase. Ele saiu do mundo terreno e penetrou imediatamente no mundo espiritual, na dimensão invisível. Enquanto o profeta fala no espírito, aquele que tem a visão, como no caso de João, está no espírito. Um fala no espírito, outro está no espírito, com toda a sua pessoa. Com Cristo, esse estar no espírito não é uma exceção, mas era o seu estado contínuo. João se achou no espírito, teve essa visão, no dia do Senhor. Veja o versículo 10. Isto é, no domingo, dia em que, semanalmente, a igreja comemora a ressurreição do Senhor. Embora não estivesse presente com os seus irmãos, em espírito ele estava com eles. Ele se dirige a várias igrejas ali da Ásia, mas ele mesmo estava isolado, exilado, na ilha de Pátimos. Então, essa é uma das menções mais primitivas do termo dia do Senhor. Assim, o dia do culto, das ofertas e da ser do Senhor era respeitado pelas primeiras igrejas, isto é, era o domingo. Os primeiros cristãos entendiam que, no domingo, celebravam suas reuniões conjuntas, porque ele era o primeiro dia, isto é, aquele dia em que Deus, tendo tirado as trevas e o caos, fez, criou o mundo. E esse era o primeiro dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, ressuscitou dos mortos. João ainda continua a sua descrição e disse que ouviu uma grande voz como de trombeta. Essa voz chamou a atenção de João. Era uma voz fortíssima. E a trombeta, ilustrando essa voz, convocava para as festas religiosas e agora acompanhava a revelação que Deus dava de si mesmo. Essa voz dizia, o que vês, escreve em livro. Isto é, nesse livro que tem origem semelhante aos outros livros das Escrituras Sagradas. Um livro que tem muito maior peso do que qualquer outra obra literária na Terra. escreve, escreve e manda para as sete igrejas. Veja o versículo 11. E aí ele menciona, então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Querido amigo, o segundo aspecto, então, desta manifestação do Senhor, desta experiência do Cristo glorificado, refere-se às sete igrejas. Essas igrejas são destinatárias das palavras do Senhor Jesus. Certamente, tínhamos naqueles dias mais igrejas na província da Ásia. Provavelmente, em outras cidades, como, por exemplo, Mileto. Nós tínhamos comunidades cristãs que foram fruto do trabalho de evangelização do apóstolo Paulo em Éfeso, conforme Atos 19 e 10. Essas sete igrejas específicas foram mencionadas por serem sete, um número com um significado importante aqui no livro, uma expressão de totalidade e universalidade. Essas são sete igrejas representativas e, como um todo completo, elas revelam as principais características espirituais de todas as igrejas, de todos os lugares e de todos os tempos. Essas igrejas não foram escolhidas casualmente, não. O Senhor não trata, sim, o seu povo. Elas foram escolhidas ou foram selecionadas, pois representavam em conjunto as características que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, via nessa igreja. Algumas dessas características deveriam ser deixadas, porém outras deveriam ser desenvolvidas, deveriam ser incrementadas. É interessante alistarmos algumas dessas características, embora nós vamos estudar cada uma das cartas para as igrejas pormenorizadamente daqui a três programas. Temos, por exemplo, só para que você tenha uma ideia do que nós vamos estudar, temos Esmirna, uma igreja exposta a perseguições e morte. E, por outro lado, temos Sardes, que tem o nome de Viva, mas estava espiritualmente morta. Temos Laodiceia, rica e sem necessidade, na sua própria opinião, com amplos talentos, porém, era uma igreja fraca e débil na causa de Cristo. Enquanto que Filadélfia, ah, tinha pouca força, mas ela guardava a palavra de Cristo e tinha diante de si uma porta, uma grande porta aberta pelo próprio Senhor. Encontramos também Éfeso, uma igreja intolerante com a maldade e com os falsos mestres, porém, com o seu primeiro amor perdido. Por outro lado, temos Tiatira, que tinha muito amor, tinha muito serviço, muita fé, permitido, contudo, que uma falsa profetisa seduzisse a muitos. Éfeso também se destaca pelo combate à falsa liberdade, isso é, pelo combate à concupiscência carnal, uma referência aos nicolaítas. E assim também temos Pérgamo, em conflito com as tentações semelhantes a Balaão, induzindo a fornicação e as comidas idólatas. Por outro lado, nós temos Filadélfia, em conflito com a sinagoga judaica, significando o quê? A servidão legalista. Finalmente, nós temos Sardes e Laodiceia, sem enfrentar qualquer ativa oposição que provasse as suas energias espirituais, mas numa posição tremendamente perigosa se considerarmos a indulgência natural do ser humano. Querido amigo, essas são as igrejas que representam todas as igrejas, inclusive a sua e a minha. Quando consideramos o plano de interpretação histórica, então, temos que admitir que as colocações que os estudiosos que assim creem fazem, elas são fantásticas, tão fantásticas que alguns outros estudiosos não as aceitam. Mas, vale a pena registrar essas interpretações. Isso é, Esses estudiosos entendem que essas sete igrejas representam sete etapas da história da igreja. Por exemplo, Éfeso simboliza a igreja da era apostólica que trabalhava arduamente. Esmirna simboliza a igreja pós-apostólica que foi duramente perseguida. Pérgamo simboliza a igreja crescente, crescente e mundana, é, que surgiu depois do imperador Constantino, que fez o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Tiatira vem logo a seguir, simboliza a igreja da Idade Média, que se caracterizou pela corrupção e desvio moral. Sardes A Sardes simboliza a igreja da época da Reforma, que se notabilizou pela ortodoxia, mas, infelizmente, pela ausência de uma vitalidade espiritual mais intensa. Filadélfia, já nos aproximando do nosso tempo, simboliza a igreja da modernidade, que experimentou os reavivamentos e impulsionou os empreendimentos missionários mundiais. E, finalmente, Laodiceia simboliza a igreja contemporânea, a igreja atual, que tem ficado morna por causa da apostasia e por causa da abastança. Querido amigo, esse é um retrato inicial, rápido, de todas essas igrejas. Nós vamos estudá-las com mais detalhes daqui a dois ou três programas. O terceiro aspecto refere-se à visão que João teve de Jesus glorificado. Isto é, versículos 12 até 16. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, isto é, para saber de onde vinha a voz. E a voz era a voz do Pai, como no batismo e na transfiguração. E aqui, mais uma vez, para apresentar Cristo como nosso sumo sacerdote. Ele voltou-se e viu sete candeeiros, isto é, viu a peça que sustentava as sete lâmpadas. Conforme a descrição do livro do Êxodo, os sete se unem numa só peça. E aqui, simbolizam, representam a igreja inteira, todas as igrejas. As igrejas formam a unidade no Espírito Santo e em Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. O candeeiro não é a luz, mas ele mantém a luz, apresentando-a para que brilhe em redor. A luz é o Senhor. A luz não é da igreja. A igreja recebe a luz do Senhor. A igreja é portadora da glória de Deus. O candeeiro estava colocado no santuário, tipo da igreja na terra, como o lugar santíssimo, era o lugar da igreja no céu. A única luz do lugar santo, isto é, do santuário, se originava do candeeiro. Assim, o Senhor Deus é a única luz da igreja. A luz da igreja é a graça divina e não a luz da natureza. Esse candeeiro de ouro simboliza, ao mesmo tempo, preciosidade e santidade. Versículo 13, a forma humana pôde ser reconhecida por João, porque ele já tinha visto o seu Senhor transfigurado. Ele estava no meio dos candeeiros, que significa a presença contínua e a atividade incessante de Cristo no meio da igreja, no meio do seu povo. No capítulo 4, quando o Senhor aparece no céu, sua identificação sofre a correspondente alteração. Contudo, ali, no capítulo 4, o arco-íris nos recorda seu pacto perpétuo com o ser humano. Ainda nesse versículo, essa frase semelhante a filho do homem significa que João tinha visto como o homem o Senhor Jesus sofrendo a agonia do Getsemane e a vergonha e a angústia do Calvário. Porém, agora, ele via esse filho do homem glorificado em toda sua glória, não somente como filho de Deus, mas como filho do homem glorificado, resultado da sua humilhação, do seu alto esvaziamento. Ele via esse ser com vestes talares e singido à altura do peito. Isso significa que a sua vestimenta era um emblema do seu sacerdócio. O manto e o cinturão de Arão eram para glória e formosura e combinavam com a insígnia de Alteza Real e do sacerdócio. Um sacerdócio não de origem humana, mas da ordem de Melquisedeque, conforme lemos em Hebreus. Jesus era diferente do sacerdócio arônico. Cristo está exercendo ainda esse seu sacerdócio desde a sua ascensão. Portanto, tem as vestes de gala. Ele que está no meio dos candeeiros demonstra que é rei e sacerdote por suas próprias vestimentas. Como Arão levava essas insígnias quando saía do santuário para abençoar o povo, assim, quando Cristo voltar, aparecerá com uma roupagem de formosura e glória. O cinto normal para alguém sacerdote ocupando ativamente a sua vida e os seus dons no serviço do Senhor, o cinto singia os lombos, as costas, porém, os sacerdotes levitas se singiam mais acima, a partir do peito para os ombros, para que seus movimentos fossem majestosos, calmos, tranquilos. E o cinto que firmava todas as vestes simbolizava as forças reunidas. A justiça e a fidelidade formam o cinto de Jesus Cristo. O cinto do sumo sacerdote era entetecido com ouro, porém, o cinto de Jesus glorificado é todo de ouro, demonstrando o quê? A sua superioridade ao símbolo. No versículo 14, lemos que João viu que a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva, a lã, como a neve. A cor é o ponto de comparação, significa pureza e glória. Os olhos, como chama, são escrutinadores, são penetrantes como fogo, mas ao mesmo tempo, expressam a indignação consumidora contra o pecado, especialmente em sua vinda, vingando-se de todos os ímpios. Os seus pés, no versículo 15, nós lemos, eram semelhantes ao bronze polido. Lembra-nos dos pés dos seres viventes servindo a Deus na visão que Ezequiel teve. Frequentemente, os profetas apresentavam imagens de Deus ou dos seus servos calcando os pés aos seus adversários e pés metálicos sugerem, então, uma força para esmagar os seus inimigos. A voz, como de muitas águas, uma voz potente, uma voz do noivo, sem dúvida, essa potente voz será o terror para os seus inimigos. Ele tinha na sua mão direita a sete estrelas. Nós vamos perceber qual o significado no versículo 20 no próximo programa. Segurar as sete estrelas das igrejas nas suas mãos demonstra o poder de Jesus para com a sua igreja. E da boca saia-lhe uma espada afiada de dois gumes, certamente a palavra de Deus para salvar, mas para julgar e castigar aqueles que não se renderam a ele. E, finalmente, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nada surpreendente. Jesus é a luz do mundo. Querido amigo, ao concluirmos a nossa reflexão sobre esse Cristo glorificado, a minha oração é de que você se alegre por um dia poder se encontrar com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18113 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail atravésdabiblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser respirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus.